Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Revit aqui na área de interiores e hoje o nosso assunto vai ser humanização, objetos de humanização aí para trabalhar. Então nós vamos entrar na sequência de famílias. Se você fez o download completo aí da biblioteca nativa do Revit, você vai ter esses templates, mobiliário métrico, são simples, mas vão direcionar para você colocar na categoria certa. Nós estamos aqui em mobiliário, eu vou entrar aqui em gerenciar unidades do projeto. Aqui em comprimento eu vou alterar de milímetros para metros com duas casas decimais. Vou clicar OK, OK. Eu tenho essa família aqui, nós temos duas famílias aqui que eu estava cogitando fazer agora. Essa e essa aqui. Eu acho que essa aqui é mais completinha para a gente falar aqui, então nós vamos abordar primeiro essa aqui que eu acho mais interessante. Para a gente trabalhar legal, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na parte frontal, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, inserir, eu vou importar a imagem para dentro, só para a gente utilizar como referência. Então aqui, eu vou trazê-la aqui. Pessoal, isso aqui não tem validação para nenhuma textura, ela não vai aparecer em uma render, enfim. Ela só está aqui como objeto de apoio. Tu pode trabalhar de diversas formas, tá? Uma forma que eu acho interessante da gente trabalhar é sempre adequar a escala. Então, esse vasinho, esse pote aí, sei lá, esse vaso aí, ele vai ter na média de 20 centímetros, no diâmetro total aí, né? No máximo. Duvido muito que, ó, duvido muito que esse objeto tenha aqui, ó, mais do que 20 centímetros, tá? Senão vai ficar muito grande também, certo? O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para o ladinho, tá? E a gente pode fazer isso aqui de diversas formas. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estou aqui, tá? Nós podemos começar de duas formas. Primeiro, fazendo esse vaso. Como que eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou entrar aqui em criar, tá? Vou revolver aqui, ó, revolução de sólido. Eu vou pegar o eixo, tá? Vou colocar aqui, ó, bem no meio, tá? Bem no meio. Ó, vou quebrar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui ponto 10. Vamos fazer medidas exatas, tá? Ó, vou colocar aqui ponto 10. Ah, eu... Ah, hum, tá. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, tá? Vou colocar aqui, ó, ponto 15. Tá? E eu vou colocar aqui, ó, mais um, ó, 102. Acho que é demais, ó, ponto 01,5. Ó, vou colocar esse acabamento, tá? Nós vamos também aqui, ó, suavizar, ó, essa parte de baixo. Tá? O que eu vou fazer, ó? Vou dar offset, tá? Vou colocar aqui, ó, ponto 005. A gente vai colocar aqui, ó, como se fosse uma camada aqui, tá? Pra dar o acabamento, certo? Olha lá. Ok? Então, olha lá. Então, eu fiz o vazinho. Vai ficar um pouquinho menor, tá? O que eu vou fazer aqui também? Tá? Eu vou aproveitar, ó. Vamos lá no 3D, vocês vão entender. Então, tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Não, pra 5. Vou utilizar aqui o nível alto. Então, eu já vou fazer aqueles presets, né? Que eu sempre faço. Que é aqui, ó. Suavizar as linhas. Eu vou colocar aqui o gradiente, tá? Só pra gente ter aqui como base. Você sabe que é vazado isso aqui, certo? Ó. Tem um fundo, tá? Olha lá, ó. Fundo. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Vou dar um copy nessa modelagem, ponto 20. E vou trazer de novo pra baixo. Então, aqui, ó. Eu vou aplicar nessa parte aqui, ó. Eu vou aplicar terra, tá? Então, eu vou deixar aqui como se fosse terra. E eu vou tirar aqui, ó. Eu vou usar como base aquela revolução. Só que na parte interna aqui, ó. Eu vou deixar como se fosse um sólido inteiro. Tá vendo? O que eu vou fazer? Tá? A gente já vai fazer a estrutura disso aqui. Então, como que eu vou fazer essa estrutura? É fácil, né? Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Extrusão, tá? Você tem que entender aqui, ó. Que a gente tem essas estruturas com uma distância da parede. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, tá? Sempre medidas redondas, né? Então, aqui, ó. Ponto 30, tá? Por ponto 72,5, tá? Pode ser. Aqui, eu acho que é uns 27,5. Deixa eu ver. É, por aí. 28, né? Não. Aqui, ó. 28, tá? 28,5. Vai. O que eu vou fazer? Ó, vou dar offset aqui. De 001, eu acho. Ó. Um centímetro. Tá? Então, ó. Eu vou dar OK. Mas vamos colocar aqui 01 também. Certo? Olha lá. Tá? E vamos começar a desenhar aqui a estrutura. Tá? Então, ó. Vou criar aqui a estrutura. Certo? Olha lá. Então, aqui. Vou deixar 56,5. Tá redondinho. Aqui, 28,5. Ok. Então, ó. Vou colocar offset. Tá? Vou colocar aqui 01. É importante que tu entender aqui as sobreposições. Tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, em planta, né? A gente tá tudo aqui junto, né? Ó. Ó. Vou colocar a sobreposição aqui. Isso aqui deve tá uns... Ponto 10 da parede, né? Ó. Por exemplo, aqui o vaso. Ele vai tá mais ou menos... É. Mais ou menos por aqui. Imagino. Olha lá, ó. Pra gente entender. Claro que tem que posicionar certinho, né? Calma aí. Olha lá, ó. Certo? Só não tô entendendo. É. Vai ter isso aqui. Agora eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer. Eu acho que tá... Tem mais profundidade. Porque, pelo visto, tem que ficar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Será que eu tô pensando errado? Deixa eu pensar aqui. É, mas eu acho que é isso aqui. Deixa eu pensar. Eu acho que é isso aqui mesmo. É isso aí, tá? Então... Claro, a gente vai elaborando melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó. Nós vamos dar sequência. Ok. Posso até copiar a propriedade aqui, ó. Pra ir colocando, né? Então... Ó. Então aqui ó Sempre cuidando O bumpzinho aqui Olha lá Eu vou fazendo a estrutura E vou montando Tá? Olha lá Então Vou dar o último copy aqui Aí aqui Tá Então o que acontece Aqui Quanto aos vasos Aqui é bem tranquilo Tu pega aqui Não tem muito mistério não Só colocar pra cima Aqui também Vamos ver se tá tudo certinho Olha lá Só aqui Eu acho que no último aqui Eu acho que eu coloquei pra dentro Então tu dá uma conferida Na modelagem Olha lá Tá? Primeira parte Agora a gente tem que fazer as estruturas Né? Então aqui Vai fixar na parede Certo? Então aqui ó Vou pegar uma extrusão A gente pode fazer meio que parelho já Vou pegar aqui ó Um, dois, três Aqui 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 Ó Tem uma lá no midpoint Aqui ó Nem precisaria Eu acho que tudo bem Ó Pra que são perfis finos Né? Pessoal É por isso Tá? Vou colocar Vou colocando aqui E... Olha lá É um pouco poluída a imagem, né, cara Quando tu olha assim, né Tá quase acabando O que eu vou fazer aqui, ó Dar uma L aí com a galera Colocar um pouco mais pra trás aqui, ó E aqui tudo in, né, galera E essas modelagens aí Olha lá como que ficou Certo? Ó Então o que eu vou fazer Selecionar tudo Colocar aqui, ó Clicar aqui Ó Pegar metal Vou passar aí Ah, tem que aqui, ó Biblioteca de aparência, tá? Diferença, tá? Entre um e outro Tá bom? Ó Beleza do preto Tá? Beleza? Não vai aparecer Mas vou colocar o terra aqui Tá? Então vamos substituir aqui Termina de trabalho Ó Vamos pegar esse aqui E agora vamos ver o que que eu vou trazer de vegetação aí Eita E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar uma escala aqui, puxar um pouquinho menor. Olha lá, fica legal, vou me esconder aqui dentro. Só vou colocar aqui a terra que vai para cima. Olha lá, entenderam? Olha como é que ficou. Eu vou copiar esse aqui. Então, vou repetir um aí. Olha lá como é que ficou. Vamos testar aí. Então, vou salvar. Vamos ver aí. Então, aqui, modelagem já fez, né? Vamos testar aí. Tá aqui, né? Vamos testar aí. Primeiro, representação gráfica limpa. Limpinha, né? Aí, aqui, cores consistentes. E agora não realiza, olha lá. Beleza? Vamos renderizar aí para vocês visualizarem. Vamos testar aí. Vamos testar aí. Vamos testar aí. Olha que massa que ficou. Uma baita decoração. Ficou bem legal. Bem top. Bem top mesmo, tá? E olha lá. A renderização vai ficar top, né? Fica top aí. Watch from Riyadh, Saudi Arabia. Hello, my friend. Hello, my friend. How are you? I'm from Brazil. Okay? So, thank you so much for watching this class. Okay? Big hug from Brazil. Thanks a lot. Very, very good to stay here with me. Beleza, ó. Vou salvar, né? Vou salvar essa ringa, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Então, pessoal, o seguinte, tá? Deixa eu deixar os convites para vocês aqui. A gente está fazendo uma série de aulas aqui, tá? De modelagem. Então, a gente está nessa última série com itens de decoração aqui de alto nível de qualidade que você pode acompanhar aqui, tá? Que você pode estudar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Compartilha com seus colegas arquitetura, engenharia, design de interiores, tá? Técnico de edificações. Galera, para quem quiser aproveitar, se inscreve aqui, ó. Segue aqui no meu Instagram, tá? O Blocos de Rabbit. Atingimos a marca aí de 97 mil seguidores. Agradecer a todos vocês. Você quer comprar os meus materiais? Se você tem interesse em comprar os meus materiais, é o seguinte, tá? Olha aqui os depoimentos dos alunos, tá? Tem vários depoimentos aqui dos alunos. Tem um feedback completo para te tirar as dúvidas e adquirir os materiais, tá bom? Segue aí. Para quem quiser seguir o meu escritório de arquitetura, tá? É Felipe Timola, arquiteto Felipe. Você pode fazer parceria com o meu escritório de arquitetura, tá bom? É só seguir lá, arquiteto Felipe, tá? Para quem usa o Instagram e usa o Facebook, você pode me seguir lá também. Felipe Timola Arquitetura, tá? Tem um portfólio completo lá sobre os projetos que eu executo, tá bom? Você também pode me seguir aqui via Twitter, tá? Se você quiser aqui me seguir via Twitter, segue a gente aqui via Twitter, tá bom? Só pesquisar lá, Felipe Guilherme Timola, tá? Para quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, também aqui é só entrar em contato, tá? Felipe Guilherme Timola, beleza? Pessoal, seguinte, tá? Nós temos alguns materiais. O último curso que eu lancei foi um curso externo de Revit, tá? Você pode adquirir pelo Hotmart aqui, certo? É só seguir lá, tá? Thank you for not seeing, bro. I'm gonna follow you on YouTube as well. Thanks a lot. Follow me here too. So, thanks a lot. Pessoal, você pode adquirir um curso externo de Revit lá, tá? Os últimos blocos aí também que eu lancei, né, pessoal? Aqui, ó, vocês podem adquirir o último lançamento do pacote número 7 de blocos de Revit. São 100 conjuntos de blocos, tá? Mais de 500 famílias de interiores e um pouquinho de área externa, tá? De alto nível de qualidade para você aplicar nos seus projetos de forma prática, de forma objetiva e assim, ó, de uma forma que você tenha um resultado imediato, tá bom? É só entrar em contato lá. Tem os demais materiais, né, pessoal? Então, pra quem quiser adquirir, eu tenho outro curso, o curso completo de Revit pra interiores, certo? São 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos, que vocês também podem adquirir, tá? Que tá bem top, foi o meu primeiro curso, é um curso completo de 12 horas de duração. O curso de interiores tem 12 horas de duração e o curso externo tem 15 horas de duração, tá bom? Então, é um curso bem bom, um curso que você vai ter um resultado imediato nos seus projetos, tá? Beleza? Também tem... Pessoal, eu falei aqui do pacote 7, sempre tem outros 6 pacotes, então tem review completo ali no meu canal. Pra quem quiser pesquisar, é só pesquisar review completo no canal, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tava por aqui, um grande abraço pra vocês. Vou deixar salvo lá no Instagram também, tá? E vou postar isso aí no YouTube agora mesmo, pra vocês assistirem, tá bom? Então, quero agradecer vocês aí. Muito obrigado pela participação, tá? Bons estudos, continue estudando e até mais. Valeu, tchau, tchau.